Eu, Guilherme, do Kilo Fogromas, masculino Senão de branco da fronta, Gáudio do Câmbio Jibre, de azul, Namáza, Mohamed, Mohamed Na de junta e três Categoria grande do Kilo Fogromas, masculino da Bela Rússia, de branco Senão de chico, pra lá, ex-sanda Chiazum, retornha Comstão de ching-so, de knocks Obrigado. 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 Luz com Cuba, Jorge Martinez. Luz com Cuba, Jorge Martinez.